Olá meus amores! Hoje vamos falar sobre uma das dietas mais populares do mundo, a dieta mediterrânea. Você sabia que essa dieta tem sua origem nos países banhados pelo mar Mediterrâneo, como Grécia, Itália, Espanha e Portugal? E não é à toa que essa dieta é tão popular, afinal ela traz inúmeros benefícios para a nossa saúde. A dieta mediterrânea é rica em frutas, verduras, legumes, nozes, azeite de oliva e peixes, e pobre em carnes vermelhas, açúcar refinado e alimentos processados. Esse estilo alimentar tem sido associado a uma redução no risco de doenças cardíacas, derrames, diabetes tipo 2 e até mesmo Alzheimer. Pessoas famosas como Penélope Cruz, Caterine Zeta-Jones, Jennifer Garner e muitas outras seguem a dieta mediterrânea e atribuem a ela suas aparências jovens e saudáveis. E não é para menos, além de saborosa, essa dieta é fácil de seguir e permite uma grande variedade de alimentos. E para quem quer experimentar essa deliciosa dieta, eu trouxe uma receita fácil e rápida de preparar a salada mediterrânea. Caso você perca alguma informação, é só ver a receita na descrição desse vídeo. Quero aproveitar também e pedir o seu like. Se conteúdos como esse lhe agrada, considere inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber as próximas publicações. Temos vídeos toda semana. Vamos lá! Ingredientes 2 tomates maduros 1 pepino médio 1 cebola roxa 1 pimentão vermelho 1 pimentão amarelo 1 xícara de azeitonas pretas 1 xícara de queijo feta 3 colheres de sopa de azeite de oliva 2 colheres de sopa de vinagre balsâmico Sal e pimenta a gosto Modo de preparo Corte os tomates, os pepinos, a cebola e os pimentões em cubos. Misture-os em uma tigela e adicione as azeitonas e o queijo feta. Em um recipiente separado, misture o azeite de oliva, o vinagre balsâmico, o sal e a pimenta. Adicione o molho à salada e misture bem. Sirva fria e aproveite! Essa salada é uma ótima opção para uma refeição leve e saudável, além de ser uma excelente forma de incluir os alimentos da dieta mediterrânea no seu dia-a-dia. Então experimente e me conte o que achou. Não se esqueça de seguir uma dieta equilibrada e sempre consultar um nutricionista antes de fazer grandes mudanças na sua alimentação. E não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos que também querem levar uma vida mais saudável. Assista também o vídeo que está aparecendo pra você. Essa informação pode ser útil e pode te ajudar a ter um dia melhor. Muito obrigado por assistir! Beijinhos e até a próxima!